Sherry Seller 1.5 flex do teste de longa duração do Carblog está chegando aí nos seus 15 mil quilômetros, já passou pela primeira revisão e agora a gente vai mostrar o estado geral do carro depois vamos fazer algumas considerações dinâmicas então o Seller, como vocês já sabem, ele sofreu 4 colisões uma na dianteira, teve essa batida no paralama dianteira porém até a primeira batida que teve uma avalia aí nesse paralama a gente não foi culpa nossa e aí entramos no Tribunal de Pequenas Causas e conseguimos que a pessoa que provocou o estrago se responsabilizasse e foi super tranquilo, eles pagaram só que a gente ainda não fez os serviços então ele continua assim porque não está atrapalhando nada e eventualmente pode ser que dê algum outro problema então é alguma outra batida então optamos por deixar por enquanto assim porque realmente não está trabalhando e aí vocês estão vendo o carro com cerca de 15 mil quilômetros o interior está do mesmo forma que a gente pegou o carro então a gente vai falar nas nossas considerações mas é um carro que demonstra uma boa qualidade construtiva mesmo com 15 mil quilômetros, mesmo sofrendo essas colisões aí mesmo submetido a estradas de qualidade bastante controversa ele vem se mantendo íntegro evidentemente é um carro que, assim, para quem está acostumado com um carro de condução um pouco mais direta como o Up, como o Gol ele acaba, é um pouco estranho, porque ele é muito macio aí, está vendo a pancada que a gente teve aí nesse paralama dianteiro mas enfim, ele é muito macio e apesar de ter uma boa estabilidade o desempenho está melhorando uma coisa também é o consumo o consumo vem surpreendendo positivamente a gente vai falar aí no vídeo mas a gente chegou a ter média de 9,5 quilômetros por litro de gasolina no começo do teste aí vocês estão vendo o interior a grande vantagem do Seller é o fato de ele ter 4,18 metros de comprimento ser quase praticamente do tamanho de um Golf com preço de 34.900 reais então o espaço interno dele é muito bom isso aí a gente já falou em relação custo-benefício também mas enfim, a gente começou o teste estava com 9,5 quilômetros por litro de gasolina depois melhorou para 10,5 acho que varia muito com relação a motorista porque o carro depois andou com uma pessoa que pisava muito enfim e aí caiu para 9,5 de novo e agora está melhorando para 12 então está aí o carro a Sherry ainda está na linha 2015 interessante que não lançou a linha 2016 mas é isso então é um carro que surpreende muito positivamente pela relação custo-benefício não sei se a Sherry está ganhando dinheiro vendendo esse carro a esse preço carro que não é nem 1.0 mas é isso aí vamos fazer algumas considerações de comportamento dinâmico certo? então vamos lá bom pessoal, então Sherry Seller do teste de longa duração do Carblog está chegando aí a quase 15 mil quilômetros e aconteceram algumas coisas aí com ele nenhum defeito especificamente bom vamos começar do começo o consumo dele melhorou muito utilizando gasolina ele está com consumo agora em torno de 12,6 chega a fazer 12,7 nesse percurso aqui típico que nós estamos andamos, testamos todos os nossos carros de gasolina que envolve 50% de cidade 50% de estrada com ar-condicionado ligado parcialmente nesse caso aqui o ar-condicionado não é ligado direto não digamos que metade do tempo o ar-condicionado é ligado então teve uma melhora passou dos 12 mil quilômetros passou dos 10 mil quilômetros a gente observou aí uma melhora significativa em termos de consumo de combustível e aí é é um aspecto interessante porque esse carro aqui no Inmetro dizem que ele bebe muito mas não estou achando isso 12,7 nesse percurso aqui não está ruim uma outra coisa é o seguinte o desempenho dele melhorou também junto com a melhora no consumo veio também uma melhora no desempenho então isso significa que o motor mais amaciado um pouquinho mais rodado melhorou tanto a questão de desempenho quanto a questão de consumo o carro continua sem ruídos internos continua íntegro indicando que tem boa construção interna né é um carro fabricado no Brasil em Jacareí é um carro de uma montadora de automóveis chinesa porém é que apresenta uma boa construção interna né e a gente sempre ressalta a excelente relação custo-benefício esse carro aqui hoje né essa versão exatamente está sendo vendido em torno de 34.900 reais é um preço assim fantástico né para a categoria dele né agora nós já fizemos a primeira revisão né só que a gente acabou tendo um problema porque a gente acabou perdendo a garantia porque a gente acabou é a questão é o seguinte aos 5.000 km tinha que fazer uma troca de óleo né e aí nós acabamos levando para fazer a troca de óleo aos 7.000 km né e aí ficou um contexto de que teria que ser 5.000 km posterior a isso né e segundo o pessoal da concessionária como a gente levou ele com 7.000 km o sistema ia programar para emitir o alerta de revisão 5.000 km após e aí o que acontece a gente acabou levando ele com 12.000 km mas não porque teve alerta porque efetivamente não teve alerta nenhum mas enfim a gente levou ele com 12.000 km na concessionária e aí a concessionária até nem cobrou a revisão porque eles falaram o seguinte ó nós só vamos fazer a revisão se a Chery autorizar a manutenção da garantia só que a Chery não autorizou a manutenção da garantia e aí o que aconteceu eles fizeram a revisão trocaram o óleo e lavaram o carro e tal a concessionária Dari aqui de Brasília e porém não cobraram não cobraram exatamente porque não tinha autorização da Chery para fazer a a revisão entendeu então a gente acabou ficando desse jeito mas enfim acho que até a gente tentou fazer uma uma fizemos uma petição na Chery explicando que não foi uma coisa proposital a gente esqueceu 2.000 km foi por conta dessa confusão relativa aos a troca de óleo inicial que a gente atrasou 2.000 km e o pessoal da Chery mesmo da própria concessionária disse que o alerta tinha sido programado para 2.000 km posteriores mas enfim no final no final das contas é que a gente acabou ficando sem perdemos a revisão e não temos do que reclamar porque no final das contas isso é uma questão contratual se você perde a revisão você fica sem garantia mas enfim é isso o carro em si continua agradando do mesmo jeito que ele sempre desempenhou é um carro bom e que atende e se destaca principalmente pela boa relação custo-benefício que é isso que a gente já falou várias vezes a relação custo-benefício dele realmente é um grande destaque do seller então é isso não tem muito o que falar do carro melhora de consumo melhora de desempenho defeito não deu mais nenhum a gente teve logo no começo do teste a gente até reportou várias vezes teve aquele problema com a abertura do porta-malas desde então foi resolvido então não tem mais problema nenhum então é um carro bom e com boa relação custo-benefício ótimo espaço interno é isso então bom pessoal então é isso aí o seller é um carro que agrada bastante está no nosso teste de longa duração a Chery vai começar a vender também já nesse mês de maio o QQ de fabricação nacional e a gente vai ver se a gente consegue fazer um teste nele também mas é isso o carro agrada e um preço muito bom acho que vale a pena pela relação custo-benefício realmente 34.900 reais nesse carro é uma pechincha tá bom então é isso aí então é isso aí tá bom